Game Over Tá a música aqui ó Elas tão gritando Porque o jogo é muito assustador De repente Olha a cara que ela faz Uuuuh Daí é muito tenso Não, para, 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 para Primeiro Quem que quando leva a SUS faz assim Cadê o controle aqui Não tem controle aqui do lado Quem que leva a SUS faz Uaaaaah Acho que Acho que E vão usar essa imagem contra mim No final do ano, droga Tá Mas não sei Primeiro que pareceu muito falso Segundo que as mães e as senhoras Se assustaram Não quer dizer que o jogo é assustador Por exemplo Se tivesse vendo alguma cena De uma mulher jogando Um líquido vermelho no vestido As mulheres já fariam esse mesmo Uaaaaah Qualquer coisa que mostra a novela Um pouco mais triste Ou alguém morrendo As mulheres já fazem essa Cara assim Então não quer dizer que o jogo Seja realmente assustador Por causa disso Mas beleza É uma estratégia de marketing Que eles estão tentando usar Para divulgar O novo Silent Hill Essa camiseta da Herói E muitas outras Você encontra no Lojaherói.com.br Por apenas 40 reais E frete grátis A partir de duas peças O novo!' O novo O novo O novo O novo Obrigado.